E a gente encerra com uma notícia triste, morreu ontem o Luiz Márcio Salustiano, mais conhecido como Lumaza. O Lumaza foi criador da Federação Piauiense de Ciclismo e sócio fundador do Teresina Bikers Club. Lumaza lutava contra a leucemia há cerca de quatro anos e deixa sua marca no ciclismo do Piauí e no esporte piauiense também, nós lamentamos.